Cristianismo Não há dois tipos de Cristianismo Ou você é nascido de novo E você foi removido pelo sangue de Jesus do pecado para a salvação Porque o sangue de Jesus tem poder e capacidade para remover alguém do pecado para o reino de Deus Ou você é nascido de novo O sangue te removeu do pecado para dentro do reino de Deus Ou você não é nascido de novo Mas se você olhar a geração do comprometimento Você vai vê-los dizendo Ah não Para mim O sangue não tem poder suficiente para me remover do pecado para a salvação A igreja, esta geração comprometida Os cristãos estão em algum lugar no meio entre a salvação e o mundo A igreja, esta geração do pecado para o reino de Deus